Quando amanhece o dia, aqui no alto da serra, ouço pássaros cantando, alegrando toda a terra. Aqui tudo é natureza, eu vejo a beleza no amanhecer. Venha pro alto da serra, pois quem não conhece tem que conhecer. Eu quero festa, dançar contigo na praia, esconde o som é da hora, e na que o tempo não para. Eu quero festa, dançar contigo, vingada, deixando bar os tambores, até que o som volte e saia. Eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa, vem até que o dia amanhecer. Também quero festa! E é com festa que começamos o nosso programa no alto da serra. Obrigado pela audiência, pela amizade, pelo carinho e pelo respeito que vocês têm pelo nosso programa no alto da serra. É com isso que nos alimenta para que a gente continue fazendo o possível e impossível de conviver com esse trabalho chamado televisão, que não é fácil, não. Mas, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui sempre, todos os dias, na nossa querida rede bandeirantes de televisão, através do canal de agronegócio, que é o canal Terra Viva, e mais tantas outras, como o Eco TV aqui da região do Grande ABC, e tantas outras emissoras que a gente está transmitindo o nosso programa. E a gente costuma fazer, como sempre fazemos, trazemos um bom artista, nem sempre renomado, mas de qualidade, e trazemos uma boa culinária. Hoje vocês vão adorar a nossa culinária, mas antes de falar da culinária, eu queria falar desse grande meu amigo, Rinaldo Viana. Obrigado aí pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui no alto da serra. E hoje ele vai cantar italiano para vocês. Não sai daí não, que o bicho vai pegar. Nós temos o nosso público maravilhoso, que vem aqui de todo o interior do estado de São Paulo. Obrigado, de coração. A Lili, sempre amiga, que traz as meninas para vir para cá. Queria agradecer o meu grande amigo Gregório e o chefe Zé Maria, lá do restaurante Rancho 53, para quem não sabe, ali na Castelo Branco, o lugarzinho gostoso. Vocês vão ver como é que se faz um bacalhau, porque aqui nós temos português que entende. Daqui a pouquinho nós vamos falar com você aí, tá bom? Tá bom. Dois minutinhos. Música para nós, desse grande amigo Rinaldo Viana. Vamos lá. Do dia em que nascemos, revivemos para o mundo. Nos falta uma costela que encontramos no segundo. Às vezes, muito perto, desejamos encontrá-la. No entanto, é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um bracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá, muito distante, despontar amor sentindo. E disse estas palavras a uma jovem quando a viu. Itália, transformou-se num guerreiro. Eu te voglio tanto bem, partiremo e tu insieme. Ci lasciar não posso più. Itália, transformou-se num guerreiro. Vencido o inimigo, e antes fora varoninho, recebeu a fé e a ordem de voltar para o Brasil. Se a mesma ordem, quem casou não poderá levar consigo a esposa, a esposa ficará. Prometeu, então, o bravo, ao dar baixa ser civil, embarcarás amada para o céu do meu Brasil. E quando ela esperava, lá no cais napolitano, repetia estas palavras no idioma italiano. Brasiliano. 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 La mia vita odisseito. Brasiliano. Brasiliano. Eu te voglio tanto bem, chiedo a Dio que tu venga. Su esposo rai-la-xato, questo cuore abandonato, que amaste de Diocona, Di Diocona, Di Diocona. Brasiliano. 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 E quando ele Se você quiser contratá-lo Ele tem até um trabalho Que ele canta também em inglês Ele não canta só italiano É um trabalho que eu comecei Final do ano passado Se chama Elvis e eu É um trabalho porque faz parte também da minha história musical Que eu também escutei muito rock and roll Quando eu era mais novo E Elvis também fez parte do meu repertório Só que como eu fui pro lado lírico Eu fui mais pro lado A atenção foi mais pras músicas italianas Músicas líricas Mas agora retomei esse novo trabalho Que se chama Elvis e eu comecei no final do ano passado E tá de vento em polpa Tá bem legal, mas não deixando de cantar A música italiana E o sertanejo, o que tem a ver com isso? Se eu pedirei o sertanejo, você canta também? Canto também porque Eu tenho muitos conhecidos no interior de São Paulo Então aprendi muito Gosto muito de música sertaneja, você pode ter certeza E hoje você vai apresentar o que Pro nosso público É, hoje tem Hoje eu preparei mais um repertório italiano Contei o Partirol, tem Caruso E um poporri Um medley que eu fiz De músicas italianas Que você vai gostar Vamos na segunda então Música pra vocês Tá de morrer, viu? Não sai daí não O bicho tá bom hoje, hein? Quando sono, sono, sou eu ao horizonte Mancante, manca le parole E lo so che non c'è luce Un'estanza quando manca il sole Se non ci sei Tu, com me, com me, su, le finestre Mostra tudo o meu cuore Che hai acceso Chiodi dentro me La luce che Hai contratto per strada Con te partirò Paese Che non ho mai Veduto e vissuto E con te Adesso Sì, vivrò Con te Partirò Su navi per mari Io lo so Non esistono più Con te Io le vivrò Quando sei lontana Suo in un orizzonte Manca le parole Io sì lo so Che sei con me Con me Tu mia luna Tu sei qui con me Con il mio sole Tu sei qui con me Con me Con me Con me Con me Time to Say goodbye Mai Paese Che non ho mai Veduto e vissuto E con te Adesso Sì, vivrò Con te Partirò Partirò Su navi per mari Io lo so Non esistono più Non esistono più Io le vivrò Con te Partirò Su navi per mari E io lo so E io lo so Non esistono più Con te Io le vivrò Con te Partirò Bravo Bravo Grazie a tutti Io canto Non esistono più Con te Balda Queria que Fay estivasse �—etes –ヤğimi perto Se vissuto a parte de des сказать Lunchbox E aí é o seguinte Nós vamos dar uma olhadinha No nosso bacalhau Que hoje nós temos aqui O Rancho 52 53 53, tá diminuindo 1 Aliás, queria aproveitar Agradecer a apresentação do meu amigo João Machado Que faz parte do Rancho 53 Olha lá o João Machado Vem cá, João Vem cá, João Vou chamar o João aqui no palco Grande João Aqui nós temos Um trio maravilhoso O João Machado Ele é que é o responsável Pela Caledônia Que a gente está desenvolvendo um trabalho interessante Se você quiser levar o seu comércio Para lá, é um pradeiro enorme A gente poder estar montando alguma coisa sua Lá dentro de Caledônia E na verdade eu estou aqui do lado Hoje o seu Gregório E o chefe Zé Maria O seu Gregório É um dos responsáveis É o proprietário Não, sou o gerente geral O gerente geral da casa Do bacalhau Que eles têm lá Que é o Rancho 53 O Rancho 53 Fica exatamente no quilômetro 53 Da Castelo Branco Um lugar maravilhoso Lá vai grandes personalidades Quem vai para o interior Passa por ali de qualquer jeito Não é verdade? É a passagem Para o interior de São Paulo É E o que você traz hoje Para nós aqui de ideia? Nós trouxemos Uma surpresa de Portugal Que é o bolinho bacalhau Alheira Vamos começar a mexer com ele? Os doces portugueses Então vamos lá Enquanto o João assiste aqui Fica aqui, João Que aí é vontade Aí é o seguinte Nós já temos um bacalhau Aqui nós temos o bacalhau pronto Mas vamos fazer aqui Vem cá, seu Gregório Por favor Fica aqui de frente Para a nossa câmera A gente vai conversando um pouquinho Nós temos o bacalhau Que é Agora me fala Qual o segredo De ter um bacalhau Melhor ou pior? É a compra dele mesmo? Como é que é o negócio? Primeiro a compra De um bom bacalhau Aí você encontra um bacalhau mais barato Outro mais caro É aquele bacalhau mais Menos avantajado É de região Que é melhor ou pior ou não? É, o bacalhau hoje Tem que ser o gado de morrua Que é o melhor bacalhau Como é o nome? Gado de morrua Gado de morrua Da onde vem? Eu venho hoje Todo o bacalhau Da Noruega Da Noruega É o caso aqui Então Vocês estão dando uma olhada Olha a aposta que tem Esse bacalhau Entendeu? Tem que ser realmente Um bacalhau bom Para que dê certo, né? Agora o nosso chefe Que é o José Maria Ele já fez um pré-cozimento Do bacalhau O que ele fez aí? Primeiro a gente De salga o bacalhau De salga Três dias O mínimo na água Ok E depois a gente Já trouxemos o bacalhau Já pré-pronto Que é para Ficar melhor Por causa da cozinha Ok Então é só De salgar Cozinhar ele Cozinha Os ingredientes E faz a montagem É só isso? Não tem muito o que fazer? Não tem O segredo é só Tirar um bom sal Do bacalhau Tirar o sal Direitinho do bacalhau Agora você coloca aí Uma também Uma Uma cebola cozida O ovo cozido Cebola O ovo cozido E o E o brócolis O brócolis E o brócolis Agora o que ele vai colocar aí? O alho O azeite O alho bem puxado no azeite O alho puxado no azeite Que vai dar o tempero e o gosto O gosto Que hoje é um bom azeite Que é para dar um bom gosto Quanto mais azeite Mais gostoso ele fica Que maravilha Entendeu? Aí depois de todo esse processo A gente vem uns Pimentões Um assado Um pimentão já assado Já assado sem a pele Sem a pele Uma fatiazinha de cada Na verdade o bacalhau Ele não tem muito segredo De como fazê-lo Eu gostaria de falar Pode falar O bacalhau do Zé Maria Pode falar O bacalhau realmente Não tem muito segredo Só que é o seguinte Eu chamei um dia um crítico De cozinha Muito importante Muito famoso E ele veio Porque eu faço parte Também do Rancho 53 Graças a Deus E ele veio E fez uma análise De todas as casas Que vêm de bacalhau Na região Inclusive E ele disse o seguinte Eu perguntei Qual é a diferença Do bacalhau Que o Zé Maria faz Dos outros bacalhau Ele falou A diferença é que tem espírito Tem o espírito Português E tem um coração Não é importante Bom, aí o que você põe daí? Vamos lá Agora aqui eu acabei de colocar Agora eu vou regar Um azeite Um azeite Quanto mais azeite Mais saboroso Ele vai ficar Você sabe que o bacalhau Se você realmente Não contém Uma quantidade boa De azeite Não vai ficar Aquele bacalhau Como você Realmente Achava que ia ser Esse é um modelo Para quantas pessoas? Esse é um prato Para Nós temos Para duas pessoas Mas dá para comer Em três Muito bem Porque é muito bem servido Aqui nós temos Praticamente Novecentas gramas De bacalhau Muito bom Está muito bonito Nós vamos falar Dos outros pratos Que vocês trouxeram Mas vamos à música Do meu amigo Rinaldo Viana Vamos lá Aqui do vera Maria Lucica E dirá forte O vento Sulla vecchia terrazza Dava de Goffordi Surriendo Uno abracia La ragazza Dopo que Veva Pianto Poi se scherisce La voce E ricomincio Il canto Te Voglio Amare Sai Madonna Para Pai 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 E é uma catena ormai Que é choque o sangue e dê-te bem, e sai Videra lucemença em mare, pensa no latilai na América Ma era no sol e lãmpare, e labia caixia de l'unelica Sentir o dolor da música, sai o sol e o piano forte Ma quando viro a luna uscita da uma nuvola, e se me perdo cê que é a morte Guardo negli occhi a uma garota, com os olhos verdes como o mar Foi lhe proviso a chorar, e lhe proviso a chorar, e lhe agredete te afogar Te voglio bem, e sai Ma quando te ando bem, e sai E é uma catena ormai Que é choque o sangue e dê-te bem, e sai Potência da lirica, dovor e dramma é um falso Que comporre truque com a mimica, quer diventare um outro Ma é dois occhi que te guardano, cosi vicini e veri Ti far escondare le parole, confonano i pensieri Cosi diventa tutto piccolo, anche le notti lá, in America Ti volti e vede la tua vida, dietro la scia de l'unnelica Ma si, é a vida que finisce, ma eu não te pensava tanto Mas se sentiva já feliz, eri como joia, o seu canto Se voglio bem, e sai Ma tanto tanto bene, e sai E é uma catena ormai E é uma catena ormai E é uma catena ormai E choque o sangue e dê-te bem E é uma catena ormai E é uma catena ormai E o seu canto e dê-te bem, e sai Agora nós temos um tenor aqui na região, um gordinho também Canta um pedacinho aí só para mostrar que também nós temos gente forte aqui Eu vou lhe obedecer Muito bem, muito bem, bravo! Na verdade eu tenho uma paixão incomensurável, eu sou filho, neto de quatro avós italianos E me lembro muito quando se juntavam meus pais, meus avós, pequenininho que eu era cantando e vendo e cantando Tanto é que até o maçolinho, o maçolinho do fiore que vem da montanha Quando eu era pequenininho eu cantava pra minha mãe assim Mamãs são tanto felizes Porque eu retorno da terra Aí depois fiquei mais velho Aí eu já cantava pras menininhas E aí vai, então quando a gente vê esse pessoal cantando do jeito que cantam E na verdade um tenor canta no fundo do seu coração Ele desenvolve todo um trabalho maravilhoso do coração E aí é que a música fica, então o cantor lírico A sensibilidade vai ficando mais apurada É, nossa, né? É muito trabalho de construção Porque a música lírica, principalmente no meu estilo vocal, que é o tenor A verdade a voz amadurece mesmo com uns 40, 45 anos Eu tô com 35, então tá amadurecendo Tem chão ainda Tem chão Tem chão, vamos lá Tem que cuidar também, né? Se precisar contratar Me fala uma coisa Quantas pessoas trabalham num dia de show? Trabalho cerca de umas 40 pessoas, né Valéria? 40 pessoas Só na minha banda, por exemplo, a do Elvis Tem 13 músicos 13 músicos no palco No palco Fora o balé que são 8, né? 8 bailarinos São 21 já só aí Que bom Esses são os caras, viu? Se precisar de música italiana Tem o Wilson Carlos aqui também Faz um pedaço aí do programa aqui também na Estância Cantando vários sertanejos italianos juntos É, sertanejo, junta, sertanejo, italiana e aí vai Ele vai vir no programa lá Quantos minutos nós temos ainda lá? Eu não tô enxergando Três minutos Não vai dar nem pra mostrar a Estância Mas eu quero ver você terminando cantando mais alguma coisa aqui Vamos lá O que que tu quer? Vamos lá Vamos lá Toca aí Ele vai até te ajudar Vamos lá Rinaldo Viana Dia 15 de agosto Show no Sem Forpe Elvis e eu em concert Champagne Champagne Per brindar un encontro Com você Com você Que já era de um outro Recordo Recordo C'era stato Un invito Estasera Si va tutti A casa mia Se vai Ti accompagno Se vuoi La scusa più banale Che rimanere solo io e te Se vuoi Se vuoi Vietare via Per me Amarti Come se La prima volta Ultima Dei gente Che ama Mille cose Grazie E si perde Per le strade Del mondo Eu Che amo Solo Te Eu Mi fermero E ti regalerò Quel que resta Nella mia Giuventude Cara Tanto cara Ela Mia Bambina Oh Oh Un altra baila Que vienes Cara Tanto cara Ela Mia Bambina Solo Prego a Dio Tenerti accanto a me Accanto a me Accanto a me No Stanotte amore Bambina Transforma Canta Canta Bambina